Gente, estamos agora aqui com a Patrícia Vieira. Mas fala Vieira. Não, mas é... como é que se chama? Patrícia Vieira. Não, mas meu nome é Patrícia Vieira. Vieira. É que quando a marca começou só exportando, eles não conseguiam falar o Vieira. Bem, para quem acompanhou os desfiles na comunidade de moda, viu o último desfile que eu postei lá do Jockey Club, e aquelas peças maravilhosas de couro, trançado, hein? Essa mulher pintou e bordou. E agora está me contando, só faz alguns anos, muitos, né? Que ela trabalha com couro. Fala um pouquinho dessa tua inspiração. Não, é essa coleção. A minha inspiração foi em Marrocos. Eu viajei com o Felipe Veloso, do Mostalhas. E que a gente começa a trabalhar antes. Ele dá uma consultoria para mim na coleção, na combustível para Marrocos. E nós fomos visitar os tanques de tingimento que eu queria fazer. Marrocos, eles conseguem uma cor, é tudo biolétero lá em Marrocos. E conseguem uma tonalidade, é tudo muito intenso, muito vivo. E fomos para Marrocos. E esse negócio do deserto, dessas tônicas, dessas coisas rendadas, dos mosaicos que eu já fazia. Então eu tive essa influência muito forte. É legal que justifica uma coisa que você já fazia, né? Já fazia. Então eu já fazia. E Marrocos é muito couro, né? É muito, muito, muito couro. Então eu tive essa inspiração, eu tive essa influência muito grande. E aí essa linha minha mais jovem, minha filha Andréia começou a trabalhar comigo. A Alice começou a destilar para mim e Andréia. Olha aqui, essa filhota, essa também é filhota. Depois a gente vai falar da família, porque a família teve uma participação importante no desfile. A irmã, a sobrinha. Eu vi, você tá na foto lá no final, eu tentando descobrir quem que abraça. Sou eu. No final, a família toda é você. É você. É você. Então todas lindas. E fala um pouquinho da tua irmã, que negócio de... Andréia é uma pessoa que me inspira muito, porque exatamente a mulher que eu visto é aquela mulher, é uma mulher muito normal. Fala um pouquinho da carreira da Andréia, só para a pessoa chegar. Andréia, Andréia, nos anos 70, 80, Andréia foi uma das principais manequins, minha irmã. Eu acho que foi a principal, né? Ela, a Maria Cristina também é minha irmã mais velha. A primeira que foi para Londres com a Maria Cristina, que também desfilava, que depois trabalhou com o Jessica Corral, trabalhou com o Semiaki. Hoje é a sócia do Tom Binsley, a joia do joalheiro, aquele joalheiro. Mora em Los Angeles, que o marido dela trabalha com música. E em 1974 eu fui para a Londres com a Maria Cristina, eu fui em 70, Andréia em 72, eu fui em 74. E eu não tinha nada a ver com moda, eu queria fazer história, mas de tanto ficar aí backstage com as meninas. E eu vi que através da moda você podia fazer história, você tem que contar uma história, você tem que saber, você tem que ler, você tem que ter cultura para fazer moda. Então, eu comecei a trabalhar no estilista em Londres, chamada Sally Mitter. Deixa eu só fazer, tem muito estudante, então, gente, olha, mira um pouco no que ela falou, quer dizer, então é pesquisa, pesquisa, pesquisa e pesquisa, quer dizer, vai chegar o dia que vocês vão para Marrocos, a justificar o que vocês veem, quer dizer, é busca de imagem, busca de inspiração. Desculpa te cortar, mas é uma coisa importante que você está falando. Eu dou muita palestra e eu falo para os estudantes que no meu tempo não existia faculdade de moda. Então, desse tempo nós fomos todos autodidados. E nós, para acertar, nós tivemos que errar, porque a gente não sabia como fazia. Hoje, eu acho que é um privilégio, então, se você sentar numa cadeira e ter um professor de arte, até um professor de história, por favor, aproveitem. Está saindo muita gente boa, não é legal? Muito bom, muito rico. E eu acho que isso que fez o Brasil começar a ter tantos talentos na moda, foi as pessoas saberem, aprenderem e tem quem ensinar, entendeu? Então, eu acho muito importante, você faz, faz direito, faz bem feito. Pat, deixa eu te perguntar outra coisa, como é que está sendo o fashion business para você? É a segunda edição que eu faço. Gente, olha os olhos dessa mulher, dá uma olhada, a família toda é linda. É muito rápido, o cliente hoje em dia está visando rapidez, agilidade, tudo acontece. Eu falei com o Vitor agora, desculpa mais uma vez te cortar, o Vitor desenho, e ele está super animado, ele desfila amanhã e ele falou desse negócio, quer dizer, num ambiente só você tem um pouco de detenimento, você vai no desfile, está aqui ela, quer dizer, você vai falar com a própria... Tudo acontece, e a gente está muito presente. E junto, né? É uma coisa do lado do outro. Então o cliente que estava ali no Carlos Melli, que está na Santa Vigiana, que está no Vitor, a gente divide, a gente passa. E você sozinha, você não faria, você não teria. O resultado é impressionante. No dia do desfile, eu saí do desfile e vim para cá. Já tinham dois clientes aqui. Eu saí daqui 15 para meia-noite. Que beleza. A minha venda foi fantástica. E não foi comemorando, né? Foi vendendo. Então esse é o objetivo, não adianta. E nenhum estilista quer fazer uma coleção, guardar no armário e ninguém comprar. Então te deixa muito excited, você entendeu? Gente, não adianta a gente ter só talento, quer dizer, tem que ter marketing, tem que ter... Marketing. Tem que ter... Quer dizer... Olha, o meu financeiro é... Logística, tem que entregar aquilo que faz, quer dizer... O que que o Fashion Business fez muito bem feito, ele adiantou o calendário e com isso as indústrias, as fábricas de textos têm prazo para entregar, entendeu? Então isso começa a ser real. Porque não adianta também você vender muito e não entregar. Porque todo o elo tem que acontecer para todo mundo ficar feliz e para as coisas crescerem, entendeu? Eu... Patrícia, agora rapidinho que a gente não tem muito tempo, porque eu não tenho muita memória. Me conta qual é a tua, sei lá, a tua grande peça que você gosta. Olha, eu tenho duas grandes peças que eu adoro, mas eu acho que essa situação é a estação do short. Uma mulher que é conforto, uma mulher que é... Isso é Rio ou Brasil? Eu acho que é Brasil. Short é a peça... No inverno passado era Jaquitinha, Água Perpector. Eu acho que a vedete dessa estação vai ser o short. Vamos ver? Vamos levantar rapidinho e ver. Nossa, eu adorei. Várias maneiras. Você vai ver. Eu adorei. Isso aqui é laser, né? Não, isso é tudo à mão. À mão? Não faço laser. Tu é louca. Tudo à mão, olha. Um a um, tudo no vazador. Não tem nada de laser. Nada, nada, nada laser. Isso ficou fantástico, essa produção. Eu vim com short e isso é o couro. Eu passo uma película de um filme metalizado e depois eu corto como se fosse quadradinho. Isso é pra ficar esse visual anos 70, entendeu? Essa peça aqui é uma peça de tule que são fios de couro que eu faço a renascença. Tule e couro, gente. Olha a mistura, que legal. Isso é tudo vazadinho. Tudo vazadinho. São vários, vários, vários shortinhos. Eu tenho o tricô do couro, que é um chanelzinho. Eu vi, tava lindo, 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 lindo. É um chanelzinho. Eu tenho o mosaico tridimensional ótico. São dois, dois, em cima também do tule. Isso daqui, quando ela fala ótico, é pesquisa. Isso é pop. Isso é lá atrás. É, pop exatamente. Anos 60, quer dizer. Exatamente. Não é, não é. Eu tenho uma malha bem medieval. Olha que coisa. O plástico não imita o couro? Imita. Agora o couro vem imitando o plástico. Você pega, você jura que é plástico. Olha que escaminha. É couro. Isso aqui é o 3C, escama, a cauda da sereia. Olha o efeito que tá dando aqui. Quer dizer, é brilho também. É a cauda da sereia. E o vestido da tua irmã? Ah, você da minha irmã, ela levou. O vestido de shorts do mesmo menino. Isso é fotografia no couro. Gente, isso não é Disney, não. Isso é couro. E é todo escamadinho à mão. É todo navalhado. Todo navalhado à mão. Que legal. Aí tem a túnica de... Não, gente, essa calça eu achei algo de... Olha os detalhes. Vamos ver se dá pra parecer um detalhe. É imitação de neoprene. A influência de... O couro imitando outras coisas. A influência de desporte, né? Aqui tem um brilho. Olha que legal. É toda a areinha do deserto. Então tem um brilho. Isso tudo vazado à mão. Aí que tá a inspiração. Quer dizer, então, esse desenho... Deve ter sido um pórtico, alguma coisa. É uma pórtica. É uma pórtica. Alguma coisa que ela viu lá. Não sei se vai aparecer no filme, mas é todo... Tudo vazado à mão. Tudo vazado à mão. Olha essa jaquetinha. Essa jaqueta era um couro lavável. Você põe dentro da tua brastempe. E essas cores? É essa cor que você foi buscar? Essa azul, essa cor é azul de fez. Olha, o que que é isso? Essa é a jaqueta... Aí, essa é a ribana. Você tá vendo que tem um filme italiano. Você tem que associar a matéria-prima artesanal com a tecnologia. Quer dizer, gente, tudo isso é couro, né? Não tem nada a não ser couro. Eu só faço couro. Eu só faço, só trabalho com couro. Tudo couro. Então é marcaquinho jeans. Me conta uma coisa, onde é que a gente encontra tudo isso aqui no Rio, com certeza você tem tua loja, né? Eu tenho, eu tenho a minha loja, é um ateliê. Lá em São Paulo, onde é que a gente encontra? Das Lu. Das Lu. Eu vendo, eu faço private label, né? Mas fala um pouquinho. Onde é que tem o ponto de entrega, quem quiser te achar? Eu tenho fábrica aqui no Rio. Eu fico muito na loja. Dá um telefone. Depois da loja. 251-294-67. 021, né? 021. Mas eu tô sempre no meu site. É só entrar no site. Qual o endereço? patriciavieira.com patriciavieira.com E meu e-mail é patriciavieira.com Eu coloco isso no site, esse endereço, todas essas coisas. Querida, você é uma gracinha mesmo. Você tem uma família linda. Muito obrigada. A tua fotografia do final é você assim também, cumprimentando a Deus. Será tudo que te deu essa luz. Eu agradeço muito a Deus. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Até. Muito obrigada.